Nesse vídeo a gente vai comentar todos os detalhes do sétimo episódio da série O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder. E se liga que aqui nesse vídeo vai ter spoilers que a gente vai comentar vários detalhes aqui do sétimo episódio que se chama O Olho. E eu acho que vamos começar comentando de maneira mais ampla assim tudo que a gente achou desse sétimo episódio e aí depois a gente vai comentando mais nos detalhes aqui os acontecimentos. É, no sexto episódio, assim, acho que aconteceu muito o que a série tava precisando, que é muita ação, guerra, a gente viu espada pra cá e pra lá e isso funcionou bastante pro sexto episódio. É, agora já nesse novo episódio que foi ao ar ontem, né, a gente sente que a série estagnou bastante, né. A gente sai um pouco com a impressão que esse episódio foi um pouco mais filler, algumas questões que a gente gostaria de ter visto um pouco mais nesse novo episódio a gente não viu, algumas revelações que a gente tava esperando, elas ainda não vieram, né, e um pouco mais de ação, né, a gente sente que a gente saiu daquelas cenas de ação do episódio anterior e agora tá tudo mais calmo. Eu sinto, por exemplo, que tem alguns arcos que já deveriam ter acontecido de forma mais rápida. Por exemplo, até a situação dos pés peludos ali, daquela confiança, desconfiança ali com o mago, né, e a Nori, aquilo ali já devia ter sido resolvido há alguns episódios atrás. É, a própria sacerdotisa, que é ela que a gente acha que é uma sacerdotisa ali do Sauron, aquela fanática e tal, a gente imagina que vai ter um encontro ali dela com aquele mago, mas esse encontro ainda não veio, já poderia ter acontecido. É, o próprio arco da Galadriel ali, com eles reerguendo tudo, os homens do sul tentando se organizar com aquela situação toda, os Númenorianos voltando, na minha opinião isso poderia durar de 5 a 10 minutos, não muito mais que isso, não um episódio inteiro só de reerguendo as forças. Agora foi bem impactante a gente ver a rainha regente de Númenor perdendo a visão, aquilo ali eu acho que deixou todo mundo impactado. Olha, eu fiquei em choque com aquela situação ali, quando ela chegou eu achei que ela tava muito ferida, porque ela chegou assim realmente com os olhos estalados, eu pensei, não, se ela tá muito ferida, será que ela vai morrer? Eu fiquei um pouco na tensão assim, e aí quando ela começa a falar que ela não tá enxergando que tá tudo cinza, nossa, parti meu coração. Agora, uma cena que a gente aliás já tinha visto no episódio anterior, mas a série ela explora um pouco mais agora, é aquela reverência que o Aron Deer tem com a Galadriel, né, é realmente a reverência de um elfo que tá vendo ali, uma Eldar, né, alguém que viu as luzes das árvores em Valinor, que pisou em Valinor, então sempre que ela aparece, o Aron Deer baixa a cabeça, assim, em reverência, eu acho muito maneiro isso. É um suspense que eu não consegui comprar muito é o sumiço do Isildur, que todo mundo conhece o Isildur e sabe que mais pra frente ele vai ter um papel muito importante pra história, então assim, talvez se eles tivessem escolhido algum personagem que foi feito pra série como o Aron Deer, a gente poderia até comprar esse suspense, será que sumiu, será que tá vivo, será que foi capturado, mas sendo o Isildur, a gente não cria muito essa expectativa, porque a gente sabe que vai ficar tudo bem com ele. Bom, e aí dentro desse arco aqui também, a gente tem mais uma homenagem aos filmes do Senhor dos Anéis ali, que é aquela fuga ali, a gente vê que a Galadriel tá com o Theod se escondendo ali, numa espécie de barranco, então os orcs ali com umas tochas ali em cima, meio olhando pra baixo, meio procurando, ver se tem alguma coisa estranha, nitidamente uma cena com uma homenagem aos hobbits se escondendo dos Nazgul, né, uma cena muito parecida aqui, que eu achei interessante também, a série tem bastante disso, de homenagens a momentos épicos dos filmes do Peter Jackson. É, eu acho que realmente um dos problemas aqui é o timing, assim, por exemplo, até a hora de dizer que aquela área toda ali virou Mordor, tá um pouco atrasado, quando surgiu a Montanha da Perdição no último episódio, o Lolo deu um berro, é a Montanha da Perdição, aquilo ali é Mordor, então assim, eles podiam ter anunciado no final do último episódio, não precisava deixar pra esse, realmente o timing ficou bem atrasado aqui. É, o que a gente sente muito é isso, que a Amazon tá querendo fazer um suspense com vários elementos aqui, mas realmente tá perdendo um pouco o timing aqui, o momento de fazer grandes revelações, e a própria comunidade, a galera que tá assistindo, já tá antecipando muita coisa que tá acontecendo. É, essa revelação ali sobre Mordor, com certeza, tinha que ter aparecido naquele momento épico do final do episódio 6. É, aquela hora que aparece aquela montanha, a gente vê que era o Druin, e poderia ter aparecido ali Mordor, que todo mundo já tinha se dado conta, né. E outro aspecto é aquele mago que tá com os pés peludos, a revelação de quem ele é. Eu acho que não precisa durar 8 episódios, já podia ter antecipado aqui e revelado pra gente quem é que ele é, né. Eu até entendo essa brincadeira que a Amazon quer fazer com a gente, de será que aquele é o Sauron? Será que aquele ali é o Sauron? Porque na verdade era como os personagens ali da Terra-média se sentiam com essa presença do mal. Eles ficavam desconfiando de todo mundo, então na verdade a série faz a gente sentir essa desconfiança, e essa brincadeira eu acho legal, só eu acho que tá durando demais. Outro arco que poderia ter andado um pouquinho mais aqui, o arco dos anões ali, apesar de ter algumas cenas muito interessantes, aquela conversa também do Druin com o pai dele, né, o rei Druin, sobre ter cavado na montanha ali, sem a permissão do pai, né, eu achei muito legal, muito tensa, né, aquela cena ali, e muito forte, isso eu achei muito maneiro. Eu adoro também a personagem Disa, eu acho uma personagem forte, eu queria mais dela. E ela forjando com uma certa raiva ali daquela situação, eu adorei aquela cena da conversa do Druin com ela, e eu confesso que eu quase chorei ali com a cena do Príncipe Druin ali se despedindo do Elrond, foi realmente muito bonito. Ah, quando eles falam ali na Marie, a gente vê os olhos marejados ali do Príncipe Druin, achei essa cena aqui espetacular. Eu adoro esses atores aqui que fazem os anões, e outro ponto muito positivo aqui, é o Belrog aparecendo pra nós, então esse é um Belrog que fugiu ali da Guerra da Ira, né, e ele foi parar ali embaixo em casa de um escondido ali adormecido. É, a gente já queria um pouco mais de ação aqui com esse Belrog, que a gente já sabia que ele ia aparecer em algum momento aqui, mas só a promessa de ter uma treta aqui eu já achei interessante. Lembrando que esse Belrog, nos livros, ele fica na Segunda Era toda adormecido, e é só na Terceira Era que ele acorda pra incomodar. É, vai ser só na Terceira Era que esse Belrog vai ter um papel importante realmente ali, pra aquele arco ali dos anões e da própria Terra-média, né, e justamente é esse o Belrog que vai aparecer lá pra comitiva no Anel, pra sociedade no Anel, quando eles estão passando em casa de um, que o Gandalf dá aquele grito no filme E pra galera que não tá muito ligada, só pra relembrar que os Belrogs são Maier, que são criaturas super importantes, super fortes, assim como o Gandalf e o Sauron, que também são Maier. É, e tudo indica que realmente a Amazon quer antecipar essa treta, pra gente ver isso aqui, mesmo acontecendo depois nos livros, a gente provavelmente vai ver aqui na série durante a Segunda Era. Bom, dito tudo isso que a gente comentou aqui nesse vídeo, a gente precisa dizer que mesmo sendo um episódio, assim, com essa sensação de um episódio filler, a gente adora essa história, a gente adora os personagens, e a gente curtiu demais assistir esse episódio. É, mesmo tendo esses problemas de ritmo aqui que a gente comentou com vocês, ainda é muito gostoso, cada detalhe aqui, cada arco diferente que a Amazon trabalha, em termos de roteiro e de fotografia, tá tudo muito gostoso de assistir. E antes da gente finalizar esse vídeo, eu só queria comentar também sobre a abertura, que a gente tá curtindo cada vez mais. É, ao longo da série, a gente foi até mudando um pouco a nossa opinião com relação àquela animação de abertura ali da série. Antes a gente tava linkando muito essa abertura com a Forja dos Anéis de Poder, mas prestando bem atenção, a gente consegue perceber alguns detalhes, e a gente começou a linkar toda essa abertura com a criação do mundo pelo Ilúvatar com o Zaynor. É, a gente tava associando aquela, meio que uma areia, algo mágico ali aparecendo, e algo escuro ao mesmo tempo com o Petit, muito como se fossem as forças do Sauron disputando poder aqui na Segunda Era. Mas cada vez mais a gente linka isso à presença do Melkor ali na criação do mundo, e ele tentando criar uma dissonância da música, tal qual no Ainundu Indalé. Se tu presta muito atenção nessa parte, dá pra ver quase que dois caminhos se formando, um do bem e um do mal. E aí cada vez que a gente assiste, a gente acaba gostando um pouco mais dessa abertura. Inclusive a gente tem um vídeo comentando tudo sobre a criação do mundo aqui, em toda a história do Tolkien, e a gente vai deixar aqui o link na descrição do vídeo. Bom galera, agora eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam desse que é o penúltimo episódio aqui dessa primeira temporada de Os Anéis de Poder. Comentem aqui pra gente saber a opinião de vocês, lembrem de dar um like também nesse vídeo, e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.